Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado e praticado a primeira aula. Voltamos com mais uma aula para gestante e o tema de hoje é treinamento de força. Eu e a Diana queremos te convidar a vir nessa com a gente. Bora para a aula? Mas vá! Gestante pode praticar treinamento de força? Essa é uma dúvida muito comum. Gestante pode e deve praticar. O treinamento de força, fazendo um breve resumo, compõe exercícios com quantidade de séries e repetições predeterminadas que exigem algum tipo de tensão contra uma resistência, ocorrendo assim a contração muscular. Durante o período gestacional, ocorrem diversas mudanças. As alterações hormonais provocam frouxidão nas articulações. O centro de gravidade muda por conta do peso da barriga, dificultando o equilíbrio. Em decorrência disso, surgem as dores na região lombar, quadril e joelhos. O treinamento de força é benéfico para a saúde da mulher durante toda a vida. E na gestação, não seria diferente. Este tipo de treino promove o aumento do tônus muscular, prevenindo e diminuindo as dores tão comuns na gestação. Além disso, ele auxilia na prevenção e no controle da diabetes gestacional e depressão arterial. Além de todos os benefícios já conhecidos que a prática regular de atividade física promove. Diana, então toda gestante pode praticar treinamento de força? É importante sempre conversar com o seu médico para ter a liberação para a prática. Antes de começar, darei algumas orientações para a prática. O espaço não precisa ser grande, pode ser pequeno. Os materiais serão um colchonete ou tapete, uma cadeira, um bastão ou cabo de vassoura. Vista uma roupa leve e confortável. Mantenha do seu lado uma garrafinha de água para hidratação e muita disposição. Você pode realizar esse treino de 3 a 5 vezes por semana. A sua frequência cardíaca pode atingir no máximo 120 bpm por minuto. Ou seja, você deve conseguir conversar sem ficar ofegante. Cada gestante deve ter a percepção do seu esforço. O primeiro exercício, agachamento. Vamos precisar apenas de uma cadeira. Para a execução, sentar e levantar da cadeira. De forma lenta. Procure olhar para frente, manter o seu tronco ereto, inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Realizar 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de descanso de 45 segundos. Faremos agora a flexão de quadril. Providencie uma cadeira firme. Mantenha o pé de apoio no chão. Estende uma perna à frente. Vai elevar e descer a perna sem encostar o pé no chão. Mantenha o joelho estendido. Não é necessário encostar na cadeira. Iremos fazer 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de 45 segundos. Para realizar esse exercício, vamos precisar de um bastão ou um cabo de vassoura. O nome do exercício é Bom Dia. Apoiar o bastão na nuca. Vai fazer uma leve flexão de tronco, subindo lentamente. Na hora da descida, jogar o quadril para trás. Na hora da subida, jogar o quadril para frente. Se atente à sua postura. Realizar 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de 45 segundos entre as séries. Vamos realizar agora o exercício de panturrilha. Apoie o bastão à frente. Mantenha a postura ereta e vai subir na ponta do pé. Realize com os pés simultâneos. E o joelho estendido. Se estiver fácil, pegue o bastão e apoie na nuca, realizando o mesmo movimento. Irá realizar 3 séries de 20 repetições, com intervalos de 45 segundos. O exercício agora é flexão de braços. Precisamos apenas de uma parede. Posicionar as duas mãos um pouquinho abaixo da linha dos seus ombros. E o afastamento um pouco maior do que a largura dos ombros. Vai fazer uma flexão de cotovelo. Os cotovelos vão para fora. Volta. O exercício feito lentamente. 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de 45 segundos entre as séries. Vamos começar com o exercício para assoalho pélvico. A postura é de cócoras. Mantenha os pés um pouco afastados. Vai descer, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mãos unidas à frente. Contrai como se estivesse segurando o xixi. Por 3 segundos. Vamos realizar 3 séries de 10 repetições, com um intervalo de 45 segundos. Para o próximo exercício, vamos precisar de um tapete ou um colchonete. O nome do exercício é perdigueiro. Vamos nos posicionar em 6 apoios. Então, as duas mãos apoiadas, os dois joelhos apoiados e os dois pés apoiados. Para realizar o exercício, vai levar a mão esquerda para a frente, perna direita para trás, o pé em direção ao seu quadril e vai trocar. Sempre perna contrária ao braço. Vai realizar 3 séries de 15 repetições para cada lado, com um intervalo de 45 segundos entre as séries. Novamente, em 6 apoios, o nome do exercício é gato. Um exercício para a mobilidade da coluna. Vamos curvar a coluna olhando para o umbigo e depois olhando à frente, como se estivesse desenhando um ser com a coluna. Vamos realizar 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de 45 segundos. Queremos agradecer a participação de todas. Foi muito especial ter você aqui conosco. Continue acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais. E lembre-se da importância de se exercitar. Faz bem para a mamãe e para o bebê. Faz bem para a mamãe e para a mamãe e para a mamãe.